Então, paternidade é algo lindo, maravilhoso e quero desejar a todos os pais que curtam muito, passem tempo com seus filhos e isso é a coisa mais fantástica que a gente pode oferecer para quem a gente dedica uma vida inteira. Um grande amor. Ser pai é uma coisa maravilhosa, é um presente que acho que a gente ganha de Deus, ter um filho com saúde aí. E muda a nossa vida, muda a forma da gente pensar, da gente ver o mundo e hoje a gente só dá muito mais atenção para eles do que para nós mesmos. A gente quer sempre o melhor para eles, põe eles na frente de tudo. Então, é só alegria, só felicidade e dá motivação para a gente querer cada vez conquistar mais coisas para dar conforto, para dar uma educação boa para eles e para poder fazer eles serem pessoas boas. Medical TV. A vida e a medicina. A vida e a medicina.